Salve, salve pessoal! Bem-vindo aqui ao canal Family Movie e hoje vou estar aqui falando assim com vocês sobre o Diableiro, essa nova série assim da Netflix que tem dado o que falar. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui na área, como eu falei aqui com vocês, hoje iremos falar assim sobre essa nova série da Netflix que se chama assim Diableiro. Então, se você não conhece essa série, se inscreva logo no nosso canal e ative também o sininho, pois como a gente sempre tem falado aqui com vocês, a gente sempre coloca os filmes e as séries que estão em lançamentos assim na Netflix e também na Amazon e também assim alguns filmes que estão assim em cartaz no cinema. E não se esqueça, já clica logo aqui em se inscrever e ativar o sininho porque esse ano vai ter muita novidade para vocês. Mas agora assim, vamos falar um pouquinho mais sobre essa série Diableiro. Bom, ela é toda baseada assim em incorporação de demônios, no caso as pessoas acabam assim sendo incorporadas por esses tipos de demônios que existem assim nessa série. Eu até tinha falado assim com a Vanessa que ela ia gostar um pouco, né, dessa série por ela ser meio que mexicana, mas ela levou assim para o outro lado da moeda. Até que ela viu assim um dos cantores lá, acho que é o cantor ou ator lá do Rebelde, acho que é isso. E ficou assim assistindo alguns pedaços comigo assim nessa série. E até que eu achei essa série assim bem maneira, ela tem assim um contexto, um bom enredo, mas se você tiver assim infelizmente uma mente fraca, aconselho assim você a não ficar assistindo a essa série, pois ela tem assim algumas cenas bem fortes que você assim vai acabar não gostando. Ah, tem uma parte nela, como eu falei aqui agora com vocês, que existe assim até aqui no caso que a gente conhece como rinha de galo. Lá eles tem assim a rinha dele, só que é rinha de demônio, e eu achei ela assim um pouco forte porque naquela rinha de demônio as pessoas elas são assim incorporadas, né, pelo demônio e tem aquela briga ali na hora, sendo que quem perde ali o demônio perde, mas quem morre na verdade é a pessoa, não o demônio. Como eu disse, né, pra vocês antes, tem assim algumas cenas bem fortes nessa série. Mas levando assim aquela velha analogia assim do boneco globo, como eu tenho falado assim com vocês em alguns outros vídeos, eu estaria assim sentado assistindo assim essa série de boa, comendo a pipoca assim, normalmente. normalmente e essa série assim, elas são baseadas em duas temporadas até agora e tem assim aproximadamente 10 capítulos cada temporada, com aproximadamente 40 minutos assim cada série. Então aconselho você assim a tirar pelo menos aí em um ou dois dias, caso você queira estar assistindo assim essa série por completo. Então não se esqueça pessoal, se inscreva em nosso canal e também ative o sininho pra você receber todas as nossas novidades em primeira mão. Pra saber se valerá a pena ou não você estar assistindo aquela série ou aquele filme que saiu assim em algum desses dois stream que eu acabei de falar pra vocês. Bom pessoal, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo.